Oi e aí gente eu sou Deus ligado mais um vídeo mano Rodrigo Zinho cara Rodrigo Zinho aqui Roy Mustang cara vocês essa vamos dizer que maratona né de pode contar com maratona né que não tá fazendo todo dia não está trazendo o som de aí de como é que é o nome do anime eu esqueci já o metal que mexe né que aqui não tá escrito eu esqueci é fulmeta o que mexe então conhecendo esse anime através das músicas aí né e dessa vez vocês me recomendar essa vez não né você já tinha me recomendado acho que dentro do primeiro vídeo vocês me recomendam esse vídeo aqui mano não tem vídeo pedido do caramba então pelo amor deus dá o apoio com like aí mano né porque não é possível que vocês pedirem tanto esse vídeo aqui para para não para não dar um feedback bom aí beleza então deixa o like aí é muito importante tá bom é deixa bastante comentário recomendando mais coisas aí de de fulmeta mesmo que vocês querem que eu conheço eu sei que ainda falta trazer aqui o som do do tal do Scar aí que vocês pedem bastante também e eu não lembro se tem outro outro personagem eu acho que esses cara deve ser o último aí personagem importante né que eu acho que eu não sei se alguém comentou o rap de algum outro personagem eu não lembro desse anime aqui mas enfim se tiver algum outro personagem além desses car também pode comentar aí embaixo também para continuar essa saga aí tá vamos ver Rodrigo Zinho e Roy Mustang mano pedindo bastante nós já já vimos o rap do Kite dele e vimos do Enigma né do Roy Mustang e vamos ver a do Rodrigo Zinho agora ele conta para nós sobre esse personagem aqui tá bom deixa o like se inscreve no canal ative o sininho deixa o seu comentário vem para live me segue no Instagram e partiu vamos ver qual que é a fita 7 minutos eita eu travei sem querer aqui se deu um corte aí foi mal gente sem querer eu pausei o bagulho e quem diria que iriam silenciar a voz de um povo mais burque eu achei que tinha de É isso aí. Nossa, exato. Pra que essas vidas não sejam em vão Vou lutar e salvar todas essas nações Almas que levo comigo Aprendi com meus erros do mínimo Um cão do exército é isso A justiça é um longo caminho Nem que seja a última vez A de ser contigo Luto por todos vocês A de ser contigo Pra que eu seja o seu guia Precente receber orneis de pecados Luto por todos vocês Que acabam com todos os dados Nem que seja a última vez A de ser contigo Luto por todos vocês A de ser contigo Pra que eu seja o seu guia Nem que seja a última vez Precente receber orneis de pecados Que acabam com todos os dados Que acabam com todos os dados Compreendo orneis Se ordenando a vida alheia Fogo que morreu Só pé pilha de algumas centenas Mal revidado Eu não queria o que fosse Uma sacra Tarde demais Patente Cresce o alquimista Lá de ser Eu era somente Sentir se sessão Alquimista Me ajudou nessa metrulha Estique fazia Uma grande pesquisa Pra criar a mais poderosa O que me ia Mexia com fogo Ará no sigilo Até mesmo de mim Mantinha escondido Levou pro caixão Todo conhecimento É isso que eu pensava Mas do mesmo jeito O cara que me ajudou Ele tem poder pra salvar Quem tem menos Ela confiou Me entregou a lealdade Pesquisa de seu Pra gravar em sua cara E se as suas costas são minas Misturar de poesia e alquimia Daquele dia surgia Chamas que ninguém mais apagaria Passando o teste sendo melhor Ver alquimia Chamas que ninguém mais apagaria Passando o teste sendo melhor Ver alquimista federal major Alconho alquimista das chamas Criado do fogo Querido das damas Iludido Servindo ordens O governo Foi pra estival Pra servir de modelo Sendo um assassino Ver eu que odeio Risa, perdão Nos tornamos guerreiros Ela nos chama e dizia Queime minhas costas Apague a pesquisa Mesmo um relutante Eu daria Um fim ou falta Que ela carrego em vida Mas não desistimos Tenente e corona Eu virei Subordinados Leais Eu conquistei Risa, minhas costas São suas As prontas Eu atire-me Se a me perder Alô Inverteu o negócio Né? Oh Que da hora Legal, cara Muito espanhol Né? Que é que eu seja o seu Que é que eu seja o seu Eu recebi Ordem de pecado Né? Luto por todos você De que seja a última vez Amanhã De seu Luto por todos você Ameja o topo Eu desejo o seu Que é que seja a última vez Você de receber Ordem de pecado Luto por todos você Como é que eu quero Que é que eu estou Né? Luto por todos você Depois da guerra Muitos se abosentaram Muitos eram Alquimistas do Estado Pro governo não ficar fraco Eu fui carregado Segue... Segundo momento. Ah, o Eduardo. Ainda a outra! Que legal! Sim Nossa Cara E aí E aí Não É É E aí E aí Ok Certo Percebido Luto pra ser luz até o fim Luto por quem lutou junto a mim Luto pra ser luz até o fim Luta pra ser luz pra quem tá aqui Lutamos pra ser luz simples assim Lutamos pra ser luz até o fim Lutamos pra ser luz até o fim Luta pra ser luz até o fim Lutamos pra ser luz até o fim Luta pra ser luz até o fim Luta pra ser luz até o fim Só Rodrigozinho e Enzo Escarrecimento aos membros do canal Legal cara Muito bom, muito bom mano Parabéns Rodrigozinho cara Que foda velho É um som muito bom, né, cara? É uma letra bonita pra caramba. É bem que vocês falaram, né? Que é bem filosófico, né? A letra do Rodriguzinho aí, né, mano? É bem bonita, mas as palavras que ele usa, que ele encaixa na letra, na música ali, pra contar sobre os ideais do personagem, os objetivos dele, o que acontece com ele, né, mano? Fica muito bonito, tá ligado? De acompanhar, assim. Apesar de uma pessoa boa que nem eu, às vezes, cara, às vezes complica um pouco, porque, né, às vezes coloca um bagulho filosófico ali, aí, às vezes, me complica um pouco pra entender, mas ficou bonito pra caramba, né? Mas é ok, mano. Pô, ele até contou bastante coisa aqui, né? Até contou bastante coisa aqui do personagem. Mas, resumindo, assim, o que eu entendi por cima, é um pouco do que eu já entendi ali, mas mais algumas informações extras aí. Mas é basicamente o que eu já tinha entendido, né? Que, tipo, ele... Parece que ele luta numa guerra aí, né? Só que do lado ruim, né? Uma coisa assim aí, ele acaba... Acaba tendo um genocídio aí, né? E ele acaba participando disso, né? Aí... Só que aí ele depois vai passar por cima de tudo isso, né? Virar o líder lá, da zorra toda, tudo mais. E... Quer mudar tudo, né? Ele quer virar o líder porque ele quer mudar tudo e quer fazer do jeito dele que ele pensa aí. Isso que ele enfrenta também cada pecado ali, parece, né? Que tem uma hora que ele tá falando de cada pecado ali, né? Que ele vai fazendo cada pecado, ele ferra com cada um aí, né? Parece que os caras sofrem na mão dele aí. Vocês explicaram sobre os pecados capitais lá no último, que ele é... Que esses pecados é tipo... Como é que é? São... Não sei se são criaturas ou pessoas mesmo, tipo... Criadas, né? Tipo... São artificiais, né? Não é nem real assim, eu acho. São criaturas, os seres aí criados, né? Cada um com um pecado, né? Cada um com um pecado e tipo... Com habilidades assim ou... Poderes que tem a ver com o seu pecado, né? O orgulho, né? O orgulhoso e arrogante, esse bagulho e tudo. Mas legal, e eles são vilões, né? Que vocês falam aí, e parece que ele luta contra eles, né? O principal luta é contra eles, parece. E aí legal aí, que tipo... Eu não entendi muito bem qual que é a fita ali da menina, né? Que tem a tatuagem nas costas lá. Que parece que um cara... Parece que ele virou cientista, parece pra aprender sobre alquimia, uma agulha... Eu não entendi, tipo... Virou cientista, um cara transformou ele em cientista lá, pra ele aprender sobre alquimia, os bagulho e tudo. E aí parece que foi aí que ele conseguiu o poder de fogo, foi isso? E aí parece que esse cara morreu, parece? Eu não sei se foi isso, eu entendi. Parece que esse cara morreu. Só que, tipo, deixou todas as anotações dele, os bagulho e tudo, tipo... Como se fosse uma tatuagem nas costas da menina. Não sei se foi isso que eu entendi. Tá ligado? E aí ele usou essa menina... Nessa tatuagem aí, essas anotações aí pra... Não usou exatamente, eu não sei. Mas ele usou essa tatuagem aí pra benefício dele, alguma coisa assim, né? Acho que ele aprendeu, ó... As magias da alquimia, os bagulhos e tudo com aquela tatuagem ali. Até que ele fala que... O que é? As costas são minhas? Coisas, sei lá, você é minha. Eu não lembro o que ele falou, tá ligado? Da menina que tava com a tatuagem nas costas. Mas o legal é que eu não entendi muito o contexto geral ali. Mas o legal é que depois inverte a situação, parece, né? Que ela... Que depois ele fala que... Que as costas dele é dela, uma coisa assim. Eu não lembro direito agora. Foi muita coisa, foi muita informação que passou na minha cabeça aqui. Tá, gente? Aí chega um momento ali que parece que ele... Ele precisa achar pessoas aí, os alquimistas aí, parece, pra fazer não sei o que mais lá. Não sei o que, não sei o que eu lembro aí. Acho que pra ir atrás dos pecados, sei lá o que que é. Pra ajudar eles aí, entendeu? Pra ajudar o exército aí e tudo mais. E aí ele acha o Edward e o Alphonse lá, né? Acho os dois lá, tal. Aí ele faz um tipo um contrato ali com eles, tal. Falando que eu acho que um pra um ajuda o outro ali. E que ele... E que ele ia ajudar os dois a conseguir o corpo. Os corpos que ele queriam de volta, né? Que eu acho que seria o corpo do irmão dele, né? Que vocês me falaram que a mãe dele já não tinha como voltar mais, eu acho, né? Uma coisa assim. E aí eu acho que meio que... Dando entrar em consenso ali, ó. Vocês me ajudam aí, né? Entrando... Ajudando o exército aí com a alquimia de vocês. E eu ajudo vocês aí a recuperar o corpo do seu irmão aí e tal, pá. Tá ligado? Faz não sei o que lá e deixa o resto comigo. Ele falou um bagulho assim, tá ligado? Interessante, interessante. Aí depois ele fica cego. Aí parece que aquela menina... Se eu não me engano, é aquela menina da tatuagem, né? Que ele se apaixona ali. Parece que salva a vida dele ali. Que ele gosta da menina lá. Eu acho que é isso. E é isso que eu lembro, mano. Basicamente que eu vi as informações aqui, tá ligado? Informações é foda. Mas interessante. Esse personagem parece bastante interessante, mano. Tem a própria filosofia dele. Tipo, o que ele segue, o que ele quer seguir, né? Ah, eu esqueci de mencionar da vingança também, né? Que ele quer se vingar por um amigo dele, né? Uma amizade que ele tinha aí. Que parece que ele fica bem bad mesmo, né? Ele ficou bem depressivo depois da morte desse amigo. Porque ele quer vingar esse amigo também, né? E aí a música basicamente conta sobre o que passa na conversa dele, né? Sobre tudo que ele almeja, o que ele quer fazer aí, né? Tipo, esse trauma que ele tem no passado dele. De ter participado de uma coisa ruim, né? Uma guerra ruim de um gênio Cid aí. Participar do lado do mal ali. E ele quer passar por cima de tudo isso. E ir atrás de vingança sobre o que fizeram com o amigo dele e tudo mais. E tornar o mundo o melhor, né? Basicamente. É o que eu entendi sobre esse personagem. Praticamente aí. E parece que ele é foda, né? Ainda mais por ter magia de fogo aí. Os bagulhos que eu curto pra caramba. Mas é isso, mano. Vocês querem que eu veja mais algum vídeo do Roy Mustang? Se eu entendi alguma coisa errada. Se eu falei alguma merda aqui. Me desculpem. É muita informação. Foram sete minutos de informação aqui, tá? Um personagem tão difícil pra mim pegar tudo aqui. Né? Às vezes também eu esqueço de contar no final, né? Às vezes eu percebi outros. Acho que provavelmente eu percebi vários outros detalhes durante a música. Durante a minha reação. Vocês podem até ver durante a minha reação mesmo. Que eu demonstro a reação durante a música. Só que aí eu não lembro de contar no final, tá ligado? Às vezes eu não lembro desse detalhe que eu vi no meio da música no final. Então, né? Qualquer coisa vocês me ajudam aí. Se estiver falando merda, me explica nos comentários. Se tiver mais algum som, algum... Não precisa nem ser som. Qualquer vídeo aí relacionado ao Roy Mustang. Se você quer que eu veja, fala nos comentários, tá? Se vocês querem que eu veja aquele do Scar lá do Enigma ainda. Fala nos comentários aí, beleza? Eu só preciso muito do apoio de vocês, tá bom? Pra eu continuar trazendo aí. E é isso. Ou pode até comentar qualquer coisa também, tá gente? Não precisa ser só de... De Full Metal que miste. Pode ser de outro anime também. Pode ser de qualquer coisa, tá bom? Recomendo bastante coisa pra nós que são cinco vídeos perdidos, tá? São cinco vídeos por dia. Tá bom? Eu trago o Full Metal que miste todo dia, mas... É um vídeo de Full Metal que miste por dia, tá? Então somos outros quatro vídeos ainda. Então pode comentar qualquer coisa aí, beleza? E é isso, gente. Tamo junto. É nóis. Parabéns, Rodrigozinho. A música ficou muito boa, né, mano? Acho que eu já mencionei isso. Ficou top. A música bem tranquila, assim. Bem filosófica. Bem bonita de se ouvir aí. E até motivacional um pouco até, né? Pela motivação do personagem. Que parecem muito boas, entendeu? Mas legal, cara. Legal. Interessante. Tá bom? Tamo junto. Vem pra live amanhã às 19h. Vamos tá assistindo o Super 11. Vamos tá terminando o anime aí. Semana que vem já tem anime novo. Tem série nova semana que vem. Então cola com nós que as lives dia de semana começam às 19h, tá? E final de semana, sábado começa uma hora. E domingo meio-dia, tá bom? E é isso. Tamo junto. Me segue no Instagram. Até o próximo vídeo. E falou, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.